Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu fazer um vídeo aqui para o canal da minha esposa. Você que não conhece aqui galinheiro, estou aqui no galinheiro aqui, para você ver que legal pessoal, tem já uns ninhos, isso aqui é ovo de pata, a pata está chocando, olha quanto ovo de pata, olha, que legal, está vendo? Eu cuido daqui, estou fazendo uma limpeza aqui no galinheiro, comecei a fazer agora, umas tartarugas, olha aí, tartaruga, essas duas tartarugas aqui, e aqui é um outro ninho, que a galinha também está chocando, está vendo pessoal? Que legal, que é a ração, aqui é onde eu cuido, né, das galinhas aqui, muito legal. Vou mostrar para vocês aqui também, tem uma galinha chocando aqui, olha, bem aqui atrás, tem mais ou menos uns 20 ovos, mais ou menos, mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui, olha. Viu ela ali, olha, que legal, que legal, né pessoal? Então tá bom, você que gostou desse vídeo aqui, queria deixar aí para você, né, a importância aí da natureza, cuidar aí das galinhas, É importante você estar cuidando dos animais aqui, e você que gostou desse vídeo aqui, achou interessante, deixa seu like, compartilhe, comente aí, você que tem um galinheiro que gosta também de estar cuidando de criação, deixa seu like aí no canal da minha esposa aí, tá bom? É muito legal, é Ilene Elias, Pastora Lena, Deus abençoe.